Música 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 E o que a gente vai ficar ali, se a gente vai ter que ir, se a gente vai comer, se a gente vai comer. Se não dá de gostar de ir, se não dá de gostar de ir, se não vai ficar ali, se não vai ficar ali. E girando de a gente, me o que não me o que é o que é. A CIDADE NO BRASIL 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 E a causa do meu amor é resta, A causa do meu amor a vida descobride, O meu amor é meu amor, Frente de luz e do meu amor. O corpo é uma espéria, O corpo é muito feliz, 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 E, assiste de casas, Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. já vem roubada. Já vem roubada. A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 Rua! Rua! Vá de um barato! Rua! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o método de uma-há-há-há. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí